Eu devia ter matado esse homem. Quando eu vi o Sr. Jacobino tentando beijar das dores, eu quase corri até ele. Se o Sr. Félix não me segurasse, eu não sei o que teria sido, não. O bem sabe que ele é mais forte que um Vosmissi na luta corpo a corpo. Se Vosmissi matar esse homem, certamente irá para a cadeia, meu irmão. Já é sorte, muita sorte, mas você não tem sido preso pela morte do Capitão. Eu sei que a minha situação é insegura, é difícil. É por isso que deve se controlar. Mas eu não posso ver minha mulher nos braços de outro homem. Muitas dores em minha mulher, entende? Esse casamento pode ter sido anulado pela igreja, mas nunca foi pelo meu coração. Ah, Dom Martim, eu tenho para mim que das dores está fazendo um jogo. Um jogo perigoso, sim. Mas pode salvar Vosso filho, a ela e a Vosmissi mesmo. Vosmissi deve se acalmar, é só. Eu não consigo ficar parado não sem ação. Eu morro se continuar desse jeito. Por que não fala com Chica? Falar com Chica? Ela já o ajudou tantas vezes. Quem sabe desta vez também não encontre uma forma, uma maneira de salvar a todos. Chica, eu não sei se ela pode me ajudar, não. Mas eu falarei com ela.